Convidamos para a assinatura o prefeito de Maringá, o senhor Ulisses Baia. O fato de Maringá falar vive aqui do CAC hoje porque a prefeitura de Maringá, junto com o IPLAN, está organizando um encontro para falar de cidades sustentáveis. O senhor viajou para alguns lugares também, viu alguns exemplos no mundo e hoje acredito que também vai trazer algumas ideias nesse encontro, onde tem vice-prefeito de Fortaleza, representantes da ONU, um encontro bastante importante, né prefeito? É um encontro muito importante, esse é fruto do trabalho de planejamento da nossa cidade, nós criamos aqui o IPLAN, Instituto de Planejamento, e existe uma rede no Brasil de institutos de planejamento. O objetivo é que as cidades todas passem a trabalhar pensando no seu planejamento urbano. E dentro do planejamento urbano, uma série de ações, uma delas é a cidade sustentável. Nós não podemos pensar mais no desenvolvimento das cidades, apenas com foco econômico, você tem que pensar a sustentabilidade. A gente tem feito várias ações, hoje mesmo, a Câmara Municipal aprovou uma parceria público-privada que nós faremos em relação à troca de todas as lâmpadas da cidade, vamos de sódio para LED, isso vai dar uma economia de aproximadamente 15 milhões de reais por ano. Nós também estamos soltando a digital de licitação da construção de duas usinas de 5 megas, que vão produzir 5 megas de energia, o suficiente para abastecer de energia todos os prédios da Prefeitura. Também uma economia de 2 milhões de reais por mês. Em 3 anos nós pagamos toda a despesa de implantação das usinas, a partir daí é lucro. E a partir desses avanços você vai trazendo tecnologia para os serviços públicos, cada vez com mais rapidez, cada vez mais próximo das pessoas, com resultados melhores e sempre com foco, evidentemente, na sustentabilidade. O estímulo às ciclovias, vamos fechar 50 quilômetros de ciclovia. Enfim, uma série de ações trazendo também para a administração pública os conceitos ESG, de sustentabilidade, governança e social, que as empresas, principalmente as grandes empresas, não só as grandes, mas as empresas, de um modo geral, têm trabalhado. E dessa forma a gente consegue desenvolver a cidade, pensando sobretudo na sustentabilidade e na humanização, todas as ações voltadas à melhoria da vida do ser humano. Perfeito. Nós estamos aqui justamente em frente às 17 metas da ONU, das ODSs. Como é que o senhor analisa? Como que o Maringá está olhando para esses parâmetros aqui, que vai desde a água, passando pela fome zero, erradicação da pobreza, são tantas coisas que a gente precisa ter dentro dessa cidade inteligente. As cidades que cumprirem a agenda da ONU, a agenda 2030, que atende os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são essas metas, as cidades que trabalharem no atendimento a essas metas, ela está melhorando cada dia mais a vida das pessoas. Está crescendo, crescendo com sustentabilidade. E nós aqui temos uma estrutura dentro do IPLAN que coordena os ODSs. E temos várias ações em várias secretarias que atendem cada uma das metas. Isso é fundamental. O que nós queremos é que todo esse trabalho planejado em nível internacional seja consolidado aqui em Maringá e que a gente passe isso aqui para toda a nossa região noroeste, também para os municípios sobre os quais Maringá é a cidade polo. Nós vamos acompanhar o encontro agora e daqui a pouco voltamos com mais informações desse encontro sobre cidades sustentáveis. Tchau, tchau, tchau.